Cara, tá tudo dando problema aqui agora. E eu tô achando que é a minha internet que tá de zoeirinha. É não, porque eu tô vendo... Não, tá todo mundo verde. Você tava de boa, o Ederson tá vermelhão. Não, a minha tá... agora tá instável aqui. Tá todo mundo vermelho. É. Eu vou ter que dar uma mexidinha lá. Mas deixa eu... vocês tão conseguindo me escutar? Sim. Pode falar. Então, vou continuar aqui e depois eu vou dar uma olhada no Morden. Tentar puxar uma cabinha, todas essas coisas. Demorou. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui. É... Erdan, você consegue ver com clareza esse alvo aqui? Esse alvo aqui não tem nenhum cover pro seu ataque. É... O que que você vai fazer? Demorou. É o escolhido. Tá. Faz o ataque. Demorou. É o escolhido. É esse daí que eu vou tentar acertar. Deixa eu ver se tá seguindo. Não. Você acerta. Pode rolar o dano. Beleza. Um. Ok. Sete. Sete. É... Eu vou pedir pro... Koi... Opa. É... Fazer o ataque também. Porque a partir do que que vai ser o acertar ou não. É... Eu vou descrever o que aconteceu. Beleza. Qual foi o alvo? Eu tava mexendo aqui na transmissão que eu tive que derrubar a transmissão aqui. Vou abrir daqui a pouco de novo. Tá, beleza. Então ele atirou. E no que ele atirou eu já fiz... Já tem aquela girada de mago. Sabe aquela virada assim de mago? Bem show off. No que ela tá girando é que ela para. Já tá com aquele sorriso meio doentio. Os olhos começam a... A... Tomar um brilho mórbido, roxo. E ela levanta a mão. E no que ela tá levantando a mão... Tipo... O clima começa a esfriar ao redor e fica meio... Meio tenso. Meio... Meio sombrio. E lá embaixo, lá onde o monstro tá, também começa a surgir uma mão do chão. Vindo... Só que é uma mão meio macabra, necrótica. Aí eu toque necrótico... E aperto ele de alguma forma. Ok. Então vamos lá. Ok. Rola primeiro. Pra ver se acerta. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o chat aqui pra mim. Agora chat. Ahn... Tá na ficha, na base... Tiltouch! Ah, vá. Começou. Você acerta. Opa, que legal. Você acertou. Então... Pois é... Toma essa. E aí... Boa. Ok. Muito rapidamente, quando a porta abre... Aliás, a porta abre por conta de um bico. O que que acontece? Vocês todos chegam na porta, na ordem dos turnos. E você começa a conjurar a magia já enxergando os alvos. E aí, no momento em que o Erdan alcança vocês, o Zerion deu um chute na porta que fez ela correr pelos trilhos. Assim, escancarou ela. E aí, o Erdan deu uma flechada que acertou as costas desse Kenko. E aí, ele só deu aquele... Só deu aquela... Só deu aquela... Bronca, sabe? E aí, você quando conjurou a sua mão, você notou que uma mão espectral, transparente, azulada, que você consegue enxergar os ossos dela, enroscou esse Kenko como se fosse uma serpente. Segurou a flecha e fez assim, ó. Não sabe qual é? E espetou a flecha mais fundo no bicho. Caraca! Continuou segurando a flecha e na hora que ele fez assim, e a mão sumiu, o Kenko caiu morto no chão. Paulo! Véi, nisso a... Não, a internet tá loucaça aqui. Eu tô abrindo e fechando o tempo todo aqui a live. Pra ver se conecta legal. Mas tá gravando, mas tá gravando. A próxima pessoa a fazer alguma coisa são os Kenko, os próximos personagens a se mover. Tá, não, só um bônus aqui da interpretação. Na hora que ela faz e que ela vê a execução do monstro, ela já dá aquela lambida assim, aquela língua no beiço, sabe? Caralho, é muito doente. E aí, Broda, agora pode continuar, mestre. Qual a sua... eu preciso saber, Targon, qual é a sua AC? Minha AC é... peraí... Acho que é 17, cara, 17. Então ele não pegou em você. A flecha, da mesma forma que a sua flecha travou na pilastra, você botou a cara... E, de repente, você teve aquele vislumbre. Sabe aquele microsegundo em que a flecha tá no ar fazendo uma elipse, sabe? E aí você só tirou, assim, a cara, mas você notou que ela travou numa das... dos braços do corrimão em que você tá se estendendo. Ela foi... PUM! E travou ali. E veio desse cara aqui? Veio desse cara aqui. E... Esse aqui... Esse aqui vai tentar fazer alguma coisa também. Ele vai tentar te acertar, da mesma forma que o outro. Certo. E ele também não consegue te acertar, por conta do cover. Mais uma flecha espeta na madeira da escada. E esse último, percebendo a merda que tá acontecendo... Ele vai... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Vai disparar na direção de vocês. Na sua direção, Zero. Inclusive. Deixa eu até ver se ele vai atacar com vantagem ou com desvantagem. Não, ele ataca com... Ele ataca normal. Tá. Enquanto você... Enquanto você resolve esse combate aqui, deixa eu só... Ver um negócio aqui rapidinho. Dois segundos. Vai lá. Qual é o seu AC? Treze. Ele erra também. Porra! Mas você vê que... É, eu tirei um quatro. É, aí é foda. É... Você nota que assim... A flecha voa por cima de você. E... Vai parar. E você percebe que já tá rolando barulho o suficiente. Dentro do... Do galpão. Pra chamar atenção. Caso... Tem alguém. Numa casa próxima. É... Testemunhando o que tá acontecendo. Uhum. Mas a flecha já voa. Sabe qual é? Tipo, você já vê a flecha voando. E vocês três meio que saem da frente dela. Mas tipo, um virote de besta passou por cima de vocês. É... É... E agora... A próxima pessoa a fazer alguma coisa é o Targon que saiu. Vamos segurar... Vamos segurar a dele. Vai o Zerion primeiro. E depois a gente volta. Quando ele voltar ele... Tá. Eu não... Eu ia tentar fazer um negócio, mas eu não vou nem tentar, velho. Eu vou na diagonal aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Sim. Já chegaram a lambida. Chega aqui. Me acertou. Agora tu vai pagar. Vai. Vai chegar batendo com a espalha. Você vai usar algum spell? Alguma coisa específica? Ou você vai dar... Eu vou... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Já tá... Ok. Entendi. Esse é aquele que se ele se mover, ele continua tomando dano, né? É como se tivesse aberto um canal elétrico entre você e a pessoa que você acertou. Só que no caso é veneno. A gente... Pode ser? Vai ser veneno mesmo? Vai ser. Eu já troquei já. Então, beleza. Tá ótimo. Pode fazer o seu ataque. Eu me aproximo dele do cabo da espada, vai subindo uma energia verde, né? Que cobre a espada inteira e fica com... Fica emanando, né? E o ataco ele. Ok. Vamos do ataque. A música parou pra vocês? Não. Engraçado pra mim parou. Tá acontecendo isso. É esse aplicativo abençoado. Abençoadíssimo. E eu errei. Abençoadíssimo pra erro. Desde que você erre... Isso continua funcionando, pelo que eu entendi, né? É on a hit. É on a hit. É on a hit. Tem que acertar. O erro é o negócio desesperto. Beleza, você veio correndo e você deu a espadada e ele foi ágil o suficiente pra abaixar e você despedaçou uma caixa com a espadada. Mas você não conseguiu tocar no Kenku. E a próxima pessoa a fazer alguma coisa agora é a Savannah enquanto o Humberto não volta. Humberto, tá chegando? Só um... Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Savanha, pode ser primeiro. Então, beleza. A Savannah, ainda com aquele espírito e aquele olhar de prazer... Ela ainda tem a aura... A aura está em volta dela. Ela, cara, como uma diva, dando passos, vai entrando devagarinho dentro do galpão. E aí ela vê o Zyron enfrentando o monstro. E ela, como se ela estivesse ainda continuando a fazer a mesma coisa. E faz um movimento assim, como se ela estivesse continuando a magia, sabe? Não que seja, ela vai lançar uma outra. É, mas como se ela estivesse... E faz de novo. A mesma magia daquela mesma magia fluindo. E ela vê, ela andando, claro que não é andando, mas vamos imaginar. Ela andando, olha pro monstro e faz o movimento do Tio Toach com ódio e prazer ao mesmo tempo. Ok, pode rolar. Vamos lá. Eu só vou, só não... Puta merda aí, não fode, Savannah. Você faz uma cena foda dessa. Você percebe que assim... Deixa eu andar com ela. O brilho esverdeado, que é até um pouco estranho, da lâmina do Zyron. Ele, esse nome, a gente tem que chegar a uma conclusão. É Zyron, Zyron, como é que vai ser? Cara, a gente falou isso na última sessão. Foi a última sessão. E a gente já cagou pra isso, tá ligado? É o quê? Zyron? Zyron, cara. Vai Zyron. O Zyron, ele deu uma espadada e você viu um reflexo esverdeado da espada. Você não lembra da lâmina da espada ser verde. Mas você viu um reflexo esverdeado e ele destruiu uma caixa. E aí, dos carros dessa caixa, saiu novamente um braço espectral. Só que dessa vez ele não agarrou nada. Ele fez assim... Sumiu. Não pegou nada e ele se desfez no ar. Legal. E agora é você, Humberto. O Targon, vai fazer o quê? Eu vou... O cara ainda tá com meio cover aqui, né? Esse daqui, né? Tá com um pouco de cover, sim. E você tá vendo que o pau tá comendo aqui. Você não consegue ver, mas você consegue escutar aqui, assim, uma caixa... Aqui, provavelmente, seus amigos já entraram pela porta principal, até porque você tá vendo um pouco de luz emanando desse lado. Cara, eu vou tentar atirar nesse... Eu consigo andar quantos? Você consegue andar seis quadrados. Não, vou atacar ele de novo com a besta. Vamos lá. Ok. O que tá com menos cover é o meu que eu tava atacando antes, né? Isso. Isso mesmo. Vamos lá. E que os dados me ajudem nessa vez. Pichinho aqui. Vamos lá. Pegou. Pegou e pegou bonito. Pode rolar o dano. Aí é só clicar aqui no dano e vai. É? É? A besta de mão aí se... Não, ele jogou... Não, não, não. Clica na besta de mão. Clica embaixo no chat, embaixo do resultado 24. Clica aí em besta de mão. Ok. Caraca, mais cinco de dano. Meu amigo. Então, faz um cheque de percepção, tá, Argon? Cheque de percepção. Sim. Tá bom, ele morreu. Você consegue ver que ele morreu. Porque ele levou a flechada e ele continuou atrás do cover, né? Mas aí, você tá reparando que ele tá começando a dar aquela... Tem que pegar devagarinho. Exato. Menos um. Storm of the Night. É você. Diga. Eu tô vendo esse aqui, né? Você não consegue enxergar ele direito. Porém, você entende que, assim, o... O Guiding Bolt, por exemplo, é uma magia que pode... Vai ignorar a cover. E aí, você também pode tentar o Sacred Flame. Tipo assim, deixa eu ver aqui. É, não. Você pode se mover e tentar atacar esse, tranquilamente. Por... Por cima das caixas? É, você vai ter que se mover por cima das caixas, mas você consegue. Isso aqui você vai contar como dois quadrados. Não sabe. No caso, eu ando... Anda seis, você vai andar quatro, no caso. Não. É, eu ando normal, né? É eu que tenho aquele poder que eu posso andar ao dobro se eu quiser. É. Você pode, mas você vai ter que ficar paradinha no próximo turno. Não, não. Sim, sim. Mas, é... É, eu ando o mesmo tanto, é só que eu posso andar ao dobro se eu quiser e ficar parada no próximo turno. Isso. Deixa eu só ver aqui. Um, dois, três, quatro. Tipo, se eu mover pra cá, dá pra acertar ele com o Sacred Flame? Dá, dá. O Sacred Flame você vai conseguir enxergar ele o suficiente pra atacar ele, sim. Certo. É... E o Guidance eu não preciso sair da... Não, eu não precisaria. Mas eu acho que o Sacred Flame também... É... É... Ele vai... Ele não vai... O Cover não vai fazer diferença nenhuma pra ele, porque ele tem que fazer um... Na verdade, você pode fazer daí mesmo. Agora que eu tô me dando conta. Porque o Sacred Flame, ele não conta com o Cover. Ele... O personagem que tá tomando o Sacred Flame, ele tem que fazer um... Ele tem que segurar. É porque é como se eu mentalizasse, né? Eu vi ele, eu sei onde ele tá, eu consigo jogar. Isso. É... Você vai jogar uma outra esfera flamejante que vai meio lenta até um ponto e aí quando ela meio que... Vamos supor, quando ela enxergar o alvo, ela vai reta, entendeu? Aham. Tá, então eu vou jogar... Chama Sagrada nele. Ok, pode rolar. É... Se eu clicar lá em cima do nome, dá certo? Lá na parte de magias, é isso? Eu acho que você tem que clicar no balãozinho, mas não precisa. Você pode clicar só no nome, eu acho. Na tela do... Na tela do... Na tela principal do... Da ficha, no meio vai ter suas magias selecionadas de combate, que vai rolar dado no inimigo. Então você já pode clicar direto na... É, na verdade. Eu já posso fazer aqui o... Eu já posso... A gente pode fazer o seguinte, eu já posso rolar aqui pra ver se ele passa no saving throw. Deixa eu só me certificar de quanto é a sua... O seu Spell DC, mas eu vou... Se eu não me engano, o seu Spell DC é 14. Ah... 13. É 13. CD de resistência de magia, é isso? Isso, isso mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. E não, ele não passou. Cara, não passou por pouco. Aham. É... E ele tomou, pode rolar um D8. Certo. Não é só pra cima. Não. Oh, caramba. Barra... É, deu aí. Não tem ele igual o Playstation que eu ouvi, hein. Porra, é essa aí? Opa. Caralho, barulho. Alvo. Ok. Eu tenho o Playstation, mas eu não liguei. O meu tá desligado. É, o meu também, bem longe. Não tem aqui, cara. Tem um barulho muito igual. Ô, Edson. O Edson foi o único que o seu nome enfatitou ou foi ele? Que nada, amor. Eu tô multado aqui porque tá mó barulhento. É você. Você, Edson. Foi mal eu falando aqui em detalhe. Perfeito. Todo mundo entrou aí pra festa. Você acha que o Mordão também vai, né? Não sei o que, né? Ele vai avançar aqui. Ele vai chegar aqui. Ele vai parar aqui. E vai disparar contra esse daqui. E depois ele vai continuar o movimento dele. Mas por enquanto... Uma fechada. Vamos ver. Êgua. Alfa na arinha. Mais 8? Caralho, Borracha. Ele já vem com o arco tensionado. Na hora que ele conseguiu ver ali o ângulo, ele só larga a flecha. E vamos ver, né? Êgua. Oi. Tá bom, hein? Chegou na hora do Levere, velho. Bem na hora do Levere aí. Ele nem vê o destino da flecha, porque ele já sabe. Porque ele é um exime orqueiro, né? Então ele já sabe o que foi a ser. Vocês, tudo acontece muito ao mesmo tempo, né? Ele só para aqui depois. Então, eu estava fazendo os movimentos e viu o braço saindo pela caixa, destroçada pelo Zyron. E no momento em que esse Kenko se esquivou e ergueu o corpo de novo, uma flecha daquelas, tipo, Uruk-hai. Ela veio e acertou ele no ombro. E aí ele caiu sentado no chão. E esse Kenko... Pode aproveitar que a música está acabando. E esse Kenko, ele fez assim... Perdi! Perdi! Perdi, malandro! Perdi! E aí ele está com as mãos para cima. E o outro aqui começa a gritar também. Igualzinho. Perdi! Perdi! Perdi, malandro! Perdi! E aí os dois ficam com as... O que pareciam ser asas, mas não. Eles têm como se fosse uma pata de pássaro mesmo. A mão deles são aquela, tipo, patinha de passarinho. Ou é preta, com garras. E eles estão com as mãos para cima, assim, tipo, rendidos. E vocês me dizem o que vocês vão fazer. Bom, então tem só esses dois que estão vivos aí, né? Só esses dois. Beleza. Cara, você falou que aqui tinha um monte de corpo, não é isso? Sim. Então, eu vou me aproximar. Eu quero ver quais são os corpos que estão aí. Se os nossos... Se a gente... Se quem está procurando... De cara você vê que, assim, um dos últimos cadáveres a ser empilhado nessa... Nesse monte de gente morta aí. É justamente um careca com uma serpente alada na cabeça. E, a princípio, mais uma vez, os dois Kenku estão ajoelhados com as mãos da... Se estivessem... Eles estão prostrados. Estão, literalmente, assim, ajoelhados no chão. Do tipo, assim, a gente se rende. E... O... Você nota que, no meio dessa pilha de cadáveres, Tem o que parecem ser... Tem o que parecem ser aventureiros normais. E tem esses caras que usam cota de couro batido, pintada, tingida de preto. E alguns deles têm as tatuagens das serpentes. E, principalmente, aquele que o gnomo das profundezas descreveu para vocês, Que é um careca com uma serpente tatuada em cima do pescoço e na cabeça, Ele está morto, caído, no meio deles. Que foi o cara que saiu com o amigo do vôo. Foi um dos que sequestrou. É, isso, isso que levou. Porra, está morto? Enquanto a gente está verificando o corpo, Eu falo para esse Kenku aqui, ó. Levanta, parceiro. Vai para perto do seu amigo. E eu vou guiando ele com a espada apontando. Ok, ele levanta, ele levanta, e aí você escuta ele falando com uma voz Que não tem absolutamente nada a ver com a voz do Perdi. Assim, eu entendi. Eu já entendi. E aí, assim, tipo, parece a mulher do Google falando. O cara que fala aqui no Twitch. Aí eu falo, eu dou só um... Edra, fecha os portões. Eu já estava pegando a corda, assim, da mochila. Eu só acende com a cabeça, assim. Cara, a Savannah, ela vai se encostando, assim, perto do Zyron. Ela não vai querer matar mais algum, cara. Ela encosta, assim, ela ainda está... Ela está com um olhar meio de puta. Um olhar, né? Um olhar meio de puta. E aí, assim, ainda com um certo... Ela encosta no Zyron. A gente realmente precisa de dois. Eu sabia, eu sabia. E aí, a mão dela começa do mesmo jeito que da outra vez. O olho roxo. E aí, Zyron? É... Eu vou falar o seguinte. Eu vou virar pra ela. Eu vou segurar a mão na brutalidade, um pouco, sabe? Segurar as duas mãos, assim, prendendo pra cancelar a magia. E falar, chega! Chega! Você já matou o que você queria matar hoje. Eu vou rolar a intimidação. E eu vou rolar contra o quê? É... Até que ele vai tirar aí. Tá, beleza. Cara, ela não te intimidou muito, não. Você tá olhando pra ele, assim, com aquela cara do tipo... Ela... Ela abre o... Ela olha pra ele, assim, abre o sorrisinho. Zyron! Você vai fazer o quê com ele? O que é que custa? Olha o tanto de corpos que tem... Cara, na hora que ela vê os corpos... Olha o tanto de maldade... Ela fala com um sorriso. Com um sorriso, assim, ó. Olha o tanto de maldade que eles estão fazendo aqui. E, assim, com os olhos e vendo a pilha de... Ela tá conseguindo enxergar a pilha de corpos? Olha o tanto de maldade que eles estão fazendo aqui. Exato. Não! Não! Apenas trabalhadores. E aí o povo olha pra vocês pra... E ela começa a subir, assim, a mão. O que é que custa? A gente já tem o outro. Informações a gente consegue do outro. Esse é o que tá flashado, né? O que tá machucado. Que levou a flecha do... Ou levou o... Exatamente. Veja! Esse aqui que ele tá carregando, por acaso, ele tá muito machucado. Ele tá com a flecha e ele tá ainda meio... Esse não consegue nem imitar os sons. Ele tá... Ela olha assim... Ele não tem mais muito tempo de vida. E a mão vai, tá ligado? Tipo, os iron tentando segurar. E a mão já puxando pra vir o outro tilt-out, tá ligado? É... Knight, na hora que você tá chegando perto, você vê que ele tá com a flecha no braço. Você acabou de ouvir o que a Savannah falou. E aí você faz um cheque de percepção. Você não notou. Você não notou. Deixa eu ver se ele nota. Ele olha pra você... Ele olha pra você. Você vê que... Parece um pássaro... É um pássaro gigante. Aí ele vira de lado assim, sabe? Pra ficar com o olho apontado, certinho na sua direção. E aí as mesmas palavras que a Savannah acabou de proferir saem do bico dele, né? Ele fala... Ele não tem muito tempo de vida. E aí ele tá... Tá muito sangrando assim, sabe? Aham. Mas você não sabe por que ele falou isso pra você. Beleza. É... Aqui não tinha nada, né? Não. Só a caixa. Não, você pode fazer uma investigação aí. Você escutou ele falando isso, mas... Você quer investigar por aí? É, eu quero. Enquanto o... O Targon tá olhando pra lá, Eu e eles tão cuidando dos pássaros, Eu quero saber o que tem aí. Faz uma investigação aí. E eu já vou te... Dependendo do resultado, eu já vou te falar. É... Investigação. Puta que pariu. Eita, porra. Caraca. Tem uma porta aí secreta. Cara, já dá lá, tá assim, toma. Pau. Caraca, velho. Você viu? Você viu que tem um painel que tá... Tá deslocado aí. Você... Você mexeu e... Isso aqui é uma porta secreta. Você mete a mão assim, ela... Corre pro lado. Tem uma... Uma parede falsa. É... Parede falsa pra onde? Ela tá indo pra onde? Parece ser um cômodo. Mas é um cômodo secreto. Mas ela tá, tipo, pra cá, assim? Você não tá vendo no mapa? Ih, eu acho que talvez ele não esteja... Não esteja disponível pra você no mapa. Não é por conta do... Acho que deve estar só pro GM, não? Talvez. Deixa eu fazer um esquema aqui. Não, tem... Tem um cômodozinho aqui, né? Esse daqui, não é? Aqui, ó. É isso aí? Isso. Tá. Entendi. É uma portinha aqui. Isso. Certo. Tá, você vai entrar nesse cômodo? Eu vou. Tá, ok. Eu vou. Você vai entrar e, enquanto isso, vocês estão lidando com os outros dois Kenku. Erdan, eles já estão juntos e você já fechou a porta. Você tá com a corda na mão. Eu imagino... Eu olho pro... Eu ainda olho conversando com a Savanda, né? Falando... Já tem morte suficiente aqui. Isso já vai chamar a atenção de muita autoridade da cidade. Não quero amanhecer preso por causa de uma chacina. Se esses caras assumirem que foram eles ou disseram o que aconteceu, a gente consegue sair daqui livre. Se você matar todo mundo, não vai... Não vai acontecer. Mas eu não quero matar todo mundo. Só esse. Olha como que tá. Velho, Erson, faz um cheque de percepção. Eu tô chegando ali, vendo eles, discutindo se você vai matar. Só. É. Hã? Já apertei aqui, vamos ver. Nossa, tá tudo... Percepção hoje não é o dia. Não, não, mas você notou... Você notou que, assim, todos... Tem outras pessoas tatuadas no meio dos cadáveres. Não só com motivos de serpentes. Hum... Tá. E os Kenku estão parados, vocês notam que eles estão bem assustados com o que tá acontecendo. Eles não... Não... Claramente não querem morrer. Perfeito. Quando os outros estão discutindo, eu só olho pros dois e falo, costa com costa, levanta a asinha e eu vou amarrar eles. Beleza. Você senta os dois no chão e enrola eles. Eles estão sentadinhos e estão amarrados agora. Eu vou... As peixas deles estão longe. Eu quero chegar... Eu quero chegar porque tá ferido. Ok. Eu solto a mão dessa vara. Eu chego perto, dou uma olhada assim, tá bem ferido, né? Tá bem... Tá bem machucadinho. Tá bem machucado. Vou até botar os dois juntos aqui já. Então, os dois aqui agora. Enroladinhos. Não, não, isso aqui é um cadáver. Caralho. Caralho. Vou ter um cadáver enroladinho aqui. Amarrei ele com o cadáver pra ele sentir o drama. Pra ficar ligado no movimento. Certo. Tá, a gente foi andando, né? Seguindo. Os cadáveres estão aonde, Pita? Pinga aí. Abaixo pra baixo. Ah, os cadáveres dos corpos? É, a pilha de corpos. É aonde? Tá aqui. Não tá pingando não. Aqui, ó. Eu tô cair. Tá vendo aqui? Não, não tá. Deixa eu... Aqui, ó. Eu tô pingando. Cara, tá todo mundo aqui. Pronto, beleza. Aqui, ó. Ih, minha conexão... Eu tô vendo o ping de ninguém. É. Servidor interrompido, acho que é o Rovint. Ih, o Rovint. Ah, puta merda. Bem no dia. Ah, esse programa. Bem no dia que tá. É o cara que elogia o Rovint aí de prova pra você. É, brincadeira. A gente não precisa. Nesse momento a gente não... Pronto, agora apareceu todos os pinges. Pronto. Voltou. Voltou tudo. Tá, eu fui indo enquanto o Zyron tentava me convencer de que... Não, deixa disso. Pra que deixar disso? E aí eles foram levando pra próximo dos corpos. Então na hora que chegou na pilha de corpos, aquela pilha foi aumentando a quantidade e a Lavana foi crescendo o olho e meio que foi abandonando. Não esqueceu, mas meio que abandonou e... Puts, agora que ela veio de perto. O que que tá acontecendo nessa pilha de corpos? Ah, fala uma percepção aí então, Lavana. Perception não é muito boa não, mas tudo bem. É boa, mas nem ruim. Nada. Você consegue ver... Não, consegue. Você consegue ver um braço esticado pra fora da pilha e você nota uma tatuagem. Uma tatuagem que você viu recentemente. Parece um solzinho. É como se fosse uma... Um olho estilizado. É um olho arregalado. É como se fosse um sol, é um círculo. Tem um ponto dentro e ele tem dez riscos pra fora. É que eu lembro que da outra vez eu confundi com o negócio de Neve Winter, mas não é. Não, é o símbolo da guilda do Xanathar. Puta merda. Então ela boteu o olho assim. Ela tava lá, né? Toda analisando e vendo e passava o rosto perto assim pra sentir o cheiro da morte perto dos corpos assim. E aí ela tava assim olhando e pensando. Puts, eu poderia terminar o serviço daquele coitado que não vai sobreviver. Quando o canto de olho olha assim, ela volta pra missão. Então aquela aura da energia necrótica meio que vai embora. Aquilo traz ela de volta o canto de olho. O único canto do olho. Então ela tava assim, o olho assim. Vira pro... Pro... Zyron? É, Zyron. Aí... Zyron, você já percebe que ela já meio que voltou. Tá ligado? Vem ver isso aqui. Não, lembro o termo dela. E aí ela fala assim, a gente não tá, a gente não tá no... Isso aqui não era pra ser esconderijo do pessoalzinho do... Aqui é o esconderijo da galera da cobra ou do olho? Agora eu sempre vou falar da cobra. Olha aqui, ó. A galera da cobra. Aqui é da galera da cobra, né? Zyron, quando você chega na pilha de cofre, você entende o que que a savana tá estranhando. Tem cadáveres entering e tem cadáveres, incrivelmente, né? É, da guilda do Xanatar. Tem uns dois aqui. Eu puxo esse braço, faço a foto pra ele sair da pilha. Aham. Ele não... Opa, vê o corpo cair dele. Ele, você puxa o braço, você nota que tem um... É um... Um braço. Ah, é, você foda. É um cara de 30 anos, mais ou menos. É, cabelo... Cabelo comprido, amarrado numa trança. É... Ele parece ser um ladino, talvez, porque ele tem umas facas num cinto cruzado no peito dele. A gente tem que saber o que que esses pássaros estavam fazendo com essa galera toda. Quando você levanta o braço dele e a tatuagem fica bem exposta e fica bem evidente que é isso que vocês estão olhando, um dos corvos, ele olha na direção de vocês e aí sai uma voz brutural dele dizendo, o Xanatar, o Xanatar envia saudações. Cara, eu vou me... Eu vou... Eu posso... Rapidinho, eu posso antes do Humberto? Não sei, não. Vai, Humberto, vai, 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 vai. Depois eu... Eu queria meio que... O que tá ferido, eu me abaixo, fico assim de cócora, certo? Eu puxo, tiro o... O capuz, olho bem pra ele assim, eu falo assim, ó, você tá vendo aquela ruiva ali, né? Ele olha assim, você tá vendo aquela ruiva ali, né? Do tipo, acendo com a cabeça, ele repete o que você diz e quer dizer que sim. Ela tá doida pra ter terminado de te matar. Certo? Ele fica em silêncio, mas ele parece que tá entendendo. Eu posso te ajudar ou não. Vai depender do que você me falar. Você pode me ajudar. Então tá. A gente tá atrás de dois ruivos. Sigam, sigam, sigam os grafites amarelos com o símbolo do Xanatar nos esgotos. E vocês encontrarão meu esconderijo. Tem mais alguma coisa que você queira me contar? Uma coisa que você quer esconder de mim? Sai uma outra voz. Parece uma voz mais grossa, assim. Eu acho melhor a gente levá-lo à presença de... Nihilur. Acho que o interrogatório vai ser mais eficaz lá. E aí, faz um check de insight. Porque é realmente meio complicado entender o que esses caras querem dizer, só imitando os outros. Insight... Você vai fazer um check de insight e todos vocês vão fazer um check de percepção logo depois. Certo. O insight é o... Intuição. É o... Intuição. Intuição. Tá. E aí? Provavelmente, ele falou meio fora de ordem, mas você consegue entender que ele... Pita, segura um segundo pra eu pegar o meu rango aqui, senão... Pronto, então, enquanto você tá nesse um segundo... Vamos fazer uma breve pausa. Pronto, beleza. Então, a hora do intervalo começa... Não, o intervalo começa a ser. Pausa. E aí a gente volta. Beleza. Dentro de poucos instantes... É, poucos instantes é bom, eu gosto disso. Como você fez um insight, tirou 15, no caso, você entende que, assim, provavelmente os ruivos foram levados, embora ele tenha falado ele, ele não usou plural em nenhum momento, quando ele tava reproduzindo a voz de outras pessoas, mas pelo menos um deles foi levado, provavelmente, pelo esgoto pra algum lugar. A presença de um tal de Nihilo. E aí, a outra coisa que você entende, pelo que ele fala, é que dentro do esgoto, provavelmente vão ter marcações com o símbolo do olho, né? Em amarelo, e esse é o jeito de chegar no esconderijo. E aí eu pedi pra vocês todos fazerem um check de percepção. O Zaron tirou 7, não percebeu. Eu preciso que vocês, outros, façam o mesmo check. Eu também? Porque eu tô lá dentro da sala. Você, inclusive, pode fazer com vantagem. Eu? Eu tirei 20. Aham. O pau tá rolando bem pra caralho, velho. Percepção. Nossa, doisão, hein? Então, vamos lá. Então, você... Eu já vou interromper você com o som, mas primeiro eu vou descrever o que tem dentro da sala. Certo. É... Mas... Targon, você escutou o som de coisas caindo. Tive umas vassouras caindo, vindo daqui. Que é tipo uma salinha. Você tá vendo? Pingando? Agora eu tô vendo. É tipo uma salinha que fica embaixo da escada. Ô, desculpa. Na sala secreta, Lani, tinha o que lá? Que eu não... Eu ainda não descrevo. Ele vai falar. Ah, beleza, beleza. Eu tava, como eu tava naquela cidade da internet caindo e apertando o botão errado aqui. Nossa, ele tem um livro. Uau. Bom, eu vou descrever. A princípio, só a Knight e o Targon perceberam o som. Mas, Targon, você que percebeu o som vindo daqui, o que você vai fazer? Primeira coisa. Eu saco minha... Meu saco... Não, sabe não. Minha harpeira. Aham. Eu olho pros caras e aponto pra... Da onde veio o som. Todos vocês. Nenhum de vocês ouviu, mas alguma coisa chamou a atenção do Targon. E ele sacou a harpe e ele apontou na direção da escada. Vocês notam que realmente tem uma porta aqui. Eu vou na direção... Eu vou fazer assim, ó. Eu aponto pro meu ouvido. É, imagino que todos vocês tenham o que dizer. E aí ele aponta. Você vai nessa direção aqui? Vou. Tá ok. É... Eu vou botar o seu personagem aqui só pra dizer que ele tá no caminho. Enquanto isso, Knight, na sala secreta, você encontra duas caixas. Elas não têm tanto. Hum. Numa das caixas tem... Ah... Deixa eu só me certificar de que eu não tô falando merda. Quatro pinturas. São quatro quadros. Eles têm mais ou menos... Uns... 90 centímetros de comprimento. E eles são quadros... São pinturas. São boas. Eu preciso que você faça um check de... Eu não sei. O que poderia ser um bom check de... Pra avaliar. Faça um check de sabedoria. Puro. Só clica na sua sabedoria. Tá. Eu li isso ontem, cara. Peraí. Você mandou muito bem. Você sabe dizer que essas pinturas, elas são muito boas e provavelmente elas valem uma grana cada uma. São quatro pinturas. E são quatro cidades retratadas. Tem Neverwinter, Baldur's Gate, Luskan e Silver Moon. Você reconhece as cidades porque além de serem locações famosas do continente, tem tipo uma tagzinha de bronze na base de cada frame que tá com o nome da cidade. A outra caixa tem um pano por cima. E você quando tira o pano, você encontra o que parecem ser pelo menos 15 barras de prata. E elas são pesadas. Assim, você suspeita que uma barra de cada barra de prata dessas deva... Joga sua wisdom de novo. Seria inteligência tapita, mas vai de wisdom por enquanto. É, pode ser de wisdom. Eu li isso ontem. Ô, porra! Eita, porra! Gostei de ver. Deixa, deixa ser wisdom. Coerente. Coerente. Você acha que cada barra dessas deva valer pelo menos 50 peças de ouro? Pelo peso delas. Entendi. Ah, então... Essa... As barras cabem na sua bolsa. Entendi. Pelo menos, assim, sem fazer muito barulho, cabem pelo menos 5 barras de prata na sua bolsa. São quantas? Você vai carregar isso? Não sei. Isso vai ficar ao seu critério. Eu só estou dizendo assim. Você sabe que são pesadas e fazem barulho. São tipo uns lingotinhos de prata. Aham. E você nota... Primeira coisa, você nota que são de prata porque quando você tira, você sabe que é metal e está escuro. Está preto. Na hora que você passa o dedo, você meio que tira a oxidação, assim, e percebe que é prata. É prata pura. Então, você especula que cada barrinha de prata dessas deva valer por volta de umas 50 peças de ouro. E você acha que cada pintura dessas deva valer pelo menos 75 peças de ouro. Certo. E essas... Bom, assim, provavelmente sim, né? Estou numa guilda de mafiosos e tal. Tem cara de ser roubado e colocado ali, né? Provável. É que é difícil eu carregar as pinturas. Mas... É... Eu vou interpretar... A Night, ela vai achar interessante pegar cinco barras. Porque ela vai dar... Ela vai ficar com uma e ela vai dar um para cada um do grupo. Porque ela acha interessante que o grupo tenha dinheiro para eles continuarem investigando. Porque ela quer saber onde essa história vai dar. Ok, ok. Você entende que, assim, são 15 barras que tem dentro do lugar. Você consegue carregar cinco com você sem fazer barulho e sem atrapalhar no seu stealth. Entendeu? Cinco sem... Ah, achei que o barulho delas ia fazer. Não, não. Cinco você consegue carregar dentro da sua bolsa sem problema. Se você colocar mais do que cinco, aí já começa a fazer barulho, entendeu? Certo. E aí, conforme você está decidindo estar fazendo, você pegou cinco barras, já colocou dentro da sua bolsa. Você escutou um barulho, assim, e barulho de vassouras caindo. Certo. Está atrás de você, mais ou menos. A minha intenção inicial era essa, porque eu não quero fazer barulho. Eu quero ajudar o pessoal. Mas, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar que ele tem mais coisas para a galera. Porque não é do meu interesse, mas pode ser deles. Ok. Mas, assim, eu acho as pinturas muito bonitas. Então, provavelmente, eu vou falar porque eu quero levar as pinturas, porque eu quero olhar elas melhor. Porque, tipo, aquele negócio, ela quer investigar, ela quer olhar as pinturas. Faz uma inteligência, então. Agora faz uma inteligência. Eu acho que essa é até o que pita, né, cara? Caralho. Ela está... Ela está demais, velho. Hoje está... Eu não vou dizer. Eu só vou dizer que, assim, você sabe que o que vale menos... Mesmo nessas pinturas, são as pinturas. Aham. O... A moldura vale nada. Ah, entendi. Eu pego, tiro as quatro, enrolo e põe na minha bolsa. Exatamente isso. Você puxa uma faca e corta. Uma faca com o dedinho, cara. É, vai te cobrar. Trocou a garra. E arranca da moldura e deixa quatro molduras vazias e você enrosca. Quatro pinturas, num cilindro, né, de pano, e coloca dentro da sua bolsa também. É, na primeira oportunidade eu vou falar para o Targo, para o pessoal, que tem mais umas barrinhas lá, se eles quiserem. É, ela sai falando isso, só que vocês todos ouviram. Então, assim, vocês estão com a atenção de vocês agora, nesse momento, dividida por dois eventos. Um foi que, de uma parede secreta, saiu a Night, falando, ó, tem prata ali. E aí... Só que eu saio meio que a... Mas é assim, eu já escutei o barulho, né? Eu saio meio atenta com a minha cimitarra na mão. Mas, tipo... É. Ó, só queria avisar, apesar do barulho que tá acontecendo aí, do tamanho... Então, enquanto, como o Targon foi olhar a porta, eu fiquei com a espada aqui rendendo uns... Deve essa coisa de... A minha cimitarra, vamos dizer assim. Beleza, beleza. Ah, bom, eu... Eu vejo o Targon, né? Indo investigar, meio que... Beleza. Só que eu queria testar uma parada também, ver o que esses caras vão reagir. Ela reparou que os franguinhos reagiram com a tatuagem do olho. Aí o Cavuco aqui procura um braço com a tatuagem da cobra. Levanta assim. E dá uma sacudida pro passarinho, pra ver o que... Qual tipo de... Com a flechada, desmaiou. Ele tá bem ferido. Mas o outro, que tá menos... Ele olhou, aí ele... E aí, de repente, da boca dele, saiu uma voz assustadora. Que não parece ter sido emitida por um... Por um... Por um... Um... Humanoide. Ele imitou a voz perfeitamente. E, assim, causou até um pouco de temor no coração de todos vocês que ouviram. A voz, assim... Malditos entering traidores... A morte a todos. Eu olho... Eu olho... Enquanto eu tô indo na direção da porta, eu olho pra Night. Não vou falar na... Na linguagem de sinais, pra ela dar uma... Pra ela ajudar o cara que tá desmaiado. Ahn... Ok, senhoras... Senhores... Peraí, e isso que tem um barulho vindo de lá, mas a gente não sabe. Quer dizer... Não. É, o Targon tá indo na direção do barulho. Ah, tá. Tá indo na direção do barulho. É, eu me aproximo... É, eu já tô meio que próxima do... Vou por aqui, ó. Senhoras e senhores, eu acho que nós temos um terceiro player aqui, hein. Na hora que você se aproxima, Targon, da porta, você tá com a Rápia apontada, e você vai com a sua mão esquerda na direção do puxador da porta, e na hora que você encosta na porta, de repente a porta abre, assim, num rompante, e a primeira coisa que você percebe é uma cabeleira ruiva. É. E você vê um nobre ruivo caindo, assim, e ele tá meio amarrado, e aí ele cai no chão. Tá. Aí ele meio que faz um movimento, ele tá com os pulsos amarrados pra trás do corpo, ele faz meio que um movimento, assim, aí ele vira, olha pra você primeiro, aí ele parece que tá um pouco preocupado, ele fecha um pouco os olhos pra tentar entender, mas tá escuro. Qual era o nome do que ele tá procurando? Era com R, agora eu esqueci o nome. É, Flum. Flum Blagma. Eu olho, assim, pra ele e falo, Flum, e vejo a reação. Ele fecha os olhos e ele diz, assim, graças aos deuses, mas eu não sou o Flum, eu sou o Rainer. Certo. Vocês vieram salvar o Flum? Você pode ficar calado agora, por favor? Vocês vieram salvar o Flum? Vocês vieram matar o Flum? Vocês... Você nota que ele tá bem batido, assim, ele tá com o olho roxo e tá... Só recapitulando, esse cara é o filho do varão, do pica-grossa. Eu levanto ele, pra ele ficar em pé. Ele ainda tá com os braços amarrados, no caso. Não, mas vai continuar com o braço amarrado. Eu não vou soltar ele agora, não. Ok. Eu olho, assim, bem pra ele. Ele tá com algum outro ferimento, alguma coisa assim? Não, ele tá batido. Ele tá com o olho roxo. Ele deve ter levado bastante porrada. Você vê que, assim, ele tá com escoriações pela face. E ele tá, provavelmente, com o tornozelo quebrado, ou torcido. Porque ele não tá... Ele tá se mantendo em cima de um pé só, sabe? Quando ele apoia o outro pé no chão, parece que tá... Eu boto ele sentado em cima de uma caixa dessas aí, que tem aqui. Ok. Ele se apoia. E aí, ele ainda tá um pouco apreensivo, porque ele ainda tá amarrado e tá olhando pra você. Ele ainda não... Você solta ele? Solta ele. Eu uso uma faca, sei lá, pra cortar as cordas. Ele acaricia os pulsos. Aí, ele fala assim... Eu tava com esperança. Eu tava com esperança de que viessem salvar o Flum. Porque, até onde eu sei, ninguém sabe que eu tô na cidade. É isso, certo? Vocês vieram aqui pra salvá-lo? Sim. A gente tá aqui atrás dele. É. Eu acho que aconteceu um mal entendido bem complicado aqui. E aí, vocês percebem que um dos Kenko tá com a boca aberta, assim. Com o bico aberto, assim. Eu coloco a espada, com a parte que não corta, eu bato no baixo do bico. Ele fecha assim. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou... Eu olhei. Achei tudo estranho. Olhei pro passarinho. Encostei no ruivo. Apontei, assim, pro passarinho. Eu vi pro ruivo. E o passarinho, assim, associado? Ele olha... Ele não parece entender de onde saiu esse passarinho aí. Esse passarinho não. O ruivo. Eu tô apontando pro passarinho. Pro passarinho olhar pro ruivo e ver a reação do passarinho. Se ele vai falar alguma coisa. Isso aí. Tipo, isso aqui. Kassim. Kassim. Rainer, never remember. Ele está sob custódia do santarinho. E aí você entende que, assim... O passarinho sabia que eles estavam ali presos também. É, ele está... É, é, é... E ele continua. Persigam. Persigam. Rainer, never remember. Rainer, never remember. E ele fica gritando esse nome, assim, como se tivesse acontecido... Tivesse acontecido um mal entendido. É isso que eu sou. Rainer, never remember. Ô, Zéron. Faz esse bicho cala a boca, pelo amor de Deus. Ele está lagradinando. Rainer, never remember. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Rainer, never remember. Você vai conseguir mais informação com o pássaro ou com o ruivo aí? É, o ruivo, ele olha pro pássaro e ele faz assim com a mão e ele diz... É, ok. Houve um mal entendido. Eles estavam atrás de mim. Só que, como o meu bom amigo também é portador de cabelos aventurados, eu acho que aconteceu um mal entendido, porque quando esses mercenários adentraram aqui o esconderijo dos Entering, eu consegui me esgueirar pra dentro dessa sala. E aí vocês notam que é tipo uma sala de depósito mesmo. Tem vassouras, tem esfregões, baldes. E ele se escondeu ali dentro. E quando quem entrou? Entrou, entrou. Eu estava levando porrada, cara. Minha nobre dama, esqueci que você é uma mulher. Nobre senhorita, eu estava levando bastante porrada na hora. Eu só reparei que estavam entrando pessoas que não pareciam fazer parte dos Entering, da facção dos Entering, e eu usei dessa oportunidade pra me esconder. Porém, meu amigo Flum, ele estava desacordado na hora. Eu não consegui trazê-lo aqui pra dentro. Ah, você já olhou isso aqui atrás? E ela mostra a pilha de corpos. Isso estava aí antes? Esses são todos eles. Todos. Todos. Dos dois lados? Aham, aquele cara ali foi o cara que me deu um soco no olho. Aí ele aponta pro careca. Parece que tá bem morto, inclusive. Ah, eu gostaria de saber, mestre, o quão inchado ainda está o meu rosto. O seu rosto tá bem inchado ainda. Você tomou a porrada de um troll essa noite. Eu sei. Eu diria que você tá pior do que ele. Eu não vou usar minha sedução agora, não. Aí eu falo... Então, Rui, os partos trabalham pra quem? Pra você? Pra uma das facções? Os quê? Os o quê? Desculpe. Esses caras aqui, eu dou uma joelhada. Não ficava com a boca dele. Eles não estavam aqui na hora que eu me escondi. Eu suspeito, porque eu sempre fiquei escondido bastante tempo. Depois do combate, eu ainda escutei eles conversando. E, de repente, só rolaram grasnados. Eu acho que... O que eu acho foi que eles levaram o meu bom amigo Flum, achando que era eu. E essas criaturas ficaram aqui... Tô basculhando e... Tô basculhando os povos. Bom, aparentemente, então, esse lugar aqui mudou de dono. Isso eu não tenho certeza. Eu sei que, ao que tudo indica, isso aqui era alguma empresa de fachada dos Entering. E ele parece entender bem sobre as facções de Waterdeep, ou, quer dizer, sobre as facções da Costa da Espada. Tá, eu me abaixo perto do Kenko ali, que ainda tá consciente, né? E falo... Tá, meu amigo. Você acabou de se tornar um... Uma vantagem menos valiosa do que aquele cara ali. Então... A gente tá com pouco motivo de fato pra não deixar a Ruiva acabar com a sua vida. Ele começa a grajnar de novo. Leve-os até Nilirul. E aí depois vem a vozinha. Sigam, sigam, sigam pelo esgoto os símbolos. Os símbolos amarelos com o olho de Xanathar. Você vai fazer uma palavra só. Você trabalha pro Xanathar? Xanathar. Você não trabalha pro Xanathar? Xanathar. Certo, certo. Acabe com todos os Xanatharins. Eu procuro na roupa dele se tem algum símbolo que lembre o olho. Você encontra dois símbolos. Um símbolo é o olho. Ele tem... Ele tem uma carteira escrito Bad Motherfucker de um lado. Do outro lado tem o símbolo do olho. E ele tem um outro símbolo que... Você já percebeu em algum lugar, mas não é muito claro. Depois de um tempo, você reparou que é um símbolo que você já viu a Night carregando. É o símbolo da entidade que ela cultua. Que é tipo Loki. Só que no caso ela cultua a versão gato. Talvez tenha sido por isso que... Ele meio que pediu ajuda. Ele ficou imitando. Tem pouco tempo de vida. Tem pouco tempo de vida. Eu olho, verifico. Eu pego a carteira do Bad Motherfucker. Jogo no chão perto da Night. Porque você falou que eu reconheci aquele símbolo na Night. Para ver se ela reconhece que ficou de religião. Eu não entendo nada. É, Night. Você percebe que ele provavelmente cultuou o mesmo Deus que você. Que é um Deus de... De... Trickery. Como é que seria a tradução para isso? De trapaça. Trapaça, travessuras, talvez. E... Mas a tal da bolsa que ele arremessa. Que está ornada com um símbolozinho. Realmente tem o símbolo do Xanathar. Parece que ele está falando a verdade. Ele provavelmente trabalha para o Xanathar. O que tudo indica... Ao que tudo indica... Eles estavam lá só para limpar o lugar. E ajeitar tudo. E meter o pé. E tirar algum loot de lá de dentro. Certo. Então eu só reconheço ele como um símbolo de Deus. Do Deus que a gente cultua. Sim, sim. Então eu viro para o Xanathar e falo... É, meu Lorde. Isso é só o símbolo do nosso Deus. Eles provavelmente cultuam a mesma coisa que eu. Mas o outro é o símbolo daquele olho que a gente estava investigando. É. E pelo que o Ruivori está dizendo. Aponto com a espada, sabe? Levaram o nosso Ruivori ao lugar dele. Ele deve estar precisando... Eu sei que... Eu não sei muito bem quem contratou vocês. Ou por que vocês vieram aqui atrás do Flum. Mas ele deve estar passando o literal pão que o Diabo amassou nessa altura do campeonato. Porque se ele foi abduzido pela gangue do Xanathar. Pela guilda do Xanathar. Ainda mais que assim... Eles perguntaram umas coisas estranhas. Eles perguntaram sobre coisas do meu pai. Eu vou encostar nele assim. Então me conte. Por que você está sendo caçado? E o nosso... Faz um cheque de persuasão com desvantagem. Claro que é com desvantagem. Claro que é com desvantagem, cara. Claro que é. Ô, Vita. Enquanto isso... Persuasão? Persuasão. Ah, depois eu falo o que eu quero dizer. Depois que eu falo. Não foi tão ruim assim. Tá bom. Ele olha pra você e ele fala. Meu pai, ele saiu de Waterdeep. O oficial é que ele saiu pra trabalhar na reputação. Pita, seu áudio foi pro Belaléu agora. Seu áudio pifou. Pita. Seu áudio pifou. Ele não está ouvindo porque eu acho que o headset dele foi pro canal. É o headset. A gente tem que ir embora. Pita. Ah, eu não acredito. Vocês não ouviram? Não. Seu headset eu acho que está indo pro Belaléu. É, por causa do headset. O headset está com a bateria. O que vocês ouviram? Nada. Nada. Seu pai saiu de... Saiu e acabou. Eu vou repetir então. O oficial é que meu pai saiu de Waterdeep pra ajudar na reconstrução de Neverwinter. Mas isso é só a fachada. Meu pai saiu fugido de Waterdeep por conta da quantidade de trambiques e falcatruxo que ele fez enquanto era open lord. Eles falaram alguma coisa sobre uma pedra. Eles queriam saber sobre uma pedra e eu não sei dizer o que que era. Perguntaram sobre uma tal de pedra de golo. Mas eu não sei do que se trata. Ô Pita, rapidão. Ele aparenta ter qual a idade mais ou menos, cara? Ele é jovem. Ele tem provavelmente entre 19 e 21. É, não tava. Beleza. E ele é bem bonito. Tem que ser dito. Eu me aproximo do Kenko falando... Vocês que estão atrás dessa pedra de golo. Golo. Ele olha e aí ele abaixa o olho, assim, não fala nada. Eu vou tomar isso com um sim.